Oh, e agora quem poderá me defender? Eu! Oh, e agora? Poderá defender-me? Eu! Um Chapolin Colorado? Não contavam com a minha astúcia? Que bom que vem, Chapolin Colorado! Ou talvez não! Como é? Eu vou explicar, tem um sujeito que quer se casar com minha filha, ou talvez não! Ele diz ser um conde estrangeiro, ou talvez não! Ele pode ser um bandido, Chapolin, ou talvez não! Nossa, mas não se preocupe, eu vou resolver todos os enigros, ou talvez não! O que que foi? O que que foi? Eu também! Todos os meus movimentos são friamente calculados! Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.